O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. Declare seu amor em forma de presente. Dia dos Namorados Friburgo Shopping. Innova Mix Food Service. Um mundo de oportunidades. Música 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 Estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Nós, em uma delas, tem o soco, você tava na cama... Tendo na sofrência também. Afinal de contas, amanhã é dia dos namorados. Bem-vindo, bom dia, bom dia, bom dia. Portas da casa e do coração aqui do nosso programa. Toda manhã, aberto sempre com muita boa vontade. Ô, coisa boa, né? Você tá na sofrência? Tá sofrendo por alguém? Ih, para com isso, para com isso. Ó, joga pro universo. Não pode não. Respira fundo, se olha no espelho. Tanto os homens quanto as mulheres, né? Se tá assim, aquela sofrência, né? Que tá de pijama ainda, chorando pelos cantos. Para com isso. Pode parar com isso, que daqui a pouco... Se ame. Primeiro, nesse dia dos namorados, se presenteie e se ame. Eu tô falando pra quem tá sozinho, né? E pra quem tá... Pra quem tá com aquele amor maravilhoso, né? Conseguiu encontrar a alma gêmea. Ou então tá naquela paixão. Então vem comigo toda manhã, tá apenas começando. E tem promoção e tem sorteio hoje aqui no programa. Como você vai participar? Bom, no Instagram. A gente tá cheinho lá de comentários. No Instagram do nosso Toda Manhã Oficial, você vai fazer o seguinte. Você vai curtir o Instagram Toda Manhã Oficial, curtir Nova Mix Food Service, lojas.novamix e vai curtir Imperatriz das Louças. Sabe por quê? Porque eles estão presenteando aqui junto com Toda Manhã, você aí de casa, um pote de Nutella de 3 quilos. Ui! Ai, é bom demais. Olha, dá pra você aproveitar e dá até pra você começar a abrir o próprio negócio com esse balde de 3 quilos de Nutella, viu? Tem também um lindo aparelho de fondue e um jogo de pizza presentão da Imperatriz das Louças. Eu vou aproveitar que a gente vai sortear esse aparelho de fondue e vou mostrar aqui umas pastinhas que você pode fazer pra acompanhar depois esse fondue em casa. Hoje vai ser uma das receitas aqui do Toda Manhã. Então, você vai curtir os 3 Instagrams, né? Vai curtir a foto do sorteio e vai comentar marcando 3 pessoas. Falei certo? E vai comentar marcando 3 pessoas. Pronto! Daqui a pouco, no final do Toda Manhã de hoje, aqui ao vivo pela TV Zoom, ao vivo também pelo tvzoom.com.br, nosso canal de notícias, e também pelo aplicativo, você vai acompanhar o programa e assistir aqui o nosso sorteio. E quando a gente for sortear, nós vamos estar também ao vivo pelo Instagram da loja Nova Mix. Gostou da dica? Então, não tem como você não assistir esse sorteio. E os ganhadores também, a gente vai colocar nas redes sociais, né? Quem ganhou o pote de Nutella, quem ganhou o aparelho de fondue e também o jogo de pizza. Está valendo a promoção? Corre lá, ainda dá tempo. Pelo menos até a hora do sorteio, você pode participar. Então, estou esperando a sua participação, a sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui pertinho. Fala pra mim. Oi? Não é pelo telefone. Não é pelo telefone. É só pelo Instagram. O telefone já começou a tocar. Gente, é pelo Instagram, tá? Porque a gente vai fazer isso tudo através de tecnologia. Vamos aproveitar, vamos associar aqui a tecnologia também ao toda manhã. Então, só pelo Instagram dessa vez. Então, aproveite, porque tem muita coisa boa e você é nosso convidado especial. E na cozinha, a gente já começa com umas delícias. Olha só como é que eu estou hoje carregada aqui. Eu vou fazer duas coisas, tá? As pastinhas que eu falei para você já ter ideias. Você que ganhar o aparelho de fondue ou você que quer fazer alguma coisa diferente para o dia dos namorados, a gente vai fazer sim as pastinhas. E vou fazer também um bolo Romeu e Julieta. Hum, queijo com goiabada. Bem mineiro, mas bem romântico. Você pode fazer em casa. Eu vou mostrar para vocês depois. Você me dá um bolinho? Eu já trouxe um bolinho pronto. Eu vou fazer um maior aqui, numa forma maior, até por causa da receita. E a gente vai fazer o bolo bailerine ou o bolo piscina, que ficou o mais conhecido. O bolo piscina, que a gente chama, é essa forma que você encontra lá na Imperatriz das Louças, viu? A gente vai... O bolinho é de queijo e aqui em cima, depois a gente vai derreter a goiabada e colocar. E esse bolinho, olha só, é uma forminha bem pequenininha, justamente para o dia dos namorados. Olha só, o tamanho da minha mão. Ó, e aí você pode fazer ele pequenininho também para aproveitar essa data especial. Então, vamos fazer o bolo primeiro? Forno já pré-aquecido e eu tenho outra forma bailerine, né? Outra forma piscina. Eu vou chamar de piscina. É... Olha como ela é. Essa daqui é lá da Imperatriz das Louças. A gente untou e enfarinhou. Combinado? Se você quiser enfarinhar também, né? Com o fubá, você pode fazer isso. Aí com o fubá fica fubarizar? É? Não sei. Isso é uma boa pergunta. É enfarinhar e fubarizar. Você pode fazer tanto um quanto o outro. Ou polvilhar. Polvilhar com açúcar. Ou com fubá. Eu só brinquei, viu? Quando você usa outras coisas que não sejam farinha, você polvilha, ok? Na batedeira, nós vamos começar pela manteiga. Opa, esqueci de pegar todas as colheres. Vamos pegar aqui. É um tablete de manteiga, tá? Esse bolo que eu vou fazer, ele não vai ficar pequenininho daquele jeito. Esse daqui, ele vai ficar do tamanho família, ok? Então, são 200 gramas de manteiga e o açúcar. Todo o açúcar. Nós vamos fazer... Vamos bater na batedeira e deixar ele ficar um pouco mais esbranquiçado, tá? A gente faz aqui um cremage, que a gente diz que é a manteiga com o açúcar, ok? Vamos lá, então. Como a manteiga está muito geladinha, ela está em temperatura ambiente, né? E aí, está frio, então a gente vai tirando do aro para que ela possa bater direitinho. Vamos lá. Voltando aqui só um pouquinho para também, ó, continuar só tirando as partes da manteiga que estão muito grossinhas ainda, tá? Deixa sempre a manteiga em temperatura ambiente. Vamos lá. Eu acho que vai. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. Pronto, já chegou no ponto. Nós vamos colocar os ovos. Pode colocar todos juntos, tá? Aqui eu estou usando um ovinho caipira que vai ficar assim, muito bonito. Vai ficar, dá uma cor, né? Bem especial a massa. Aí fica também a seu critério. Vamos lá, bater novamente. Ah, forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Já está ali esquentando. E assim ficou pronto. E aí E aí A manteiga e o açúcar, eles estão um pouquinho aqui na parede. Então a gente, ó, coloca eles pra bater junto com o ovo, que o cremagem ele fica mais encorpado, né? Então a gente faz justamente isso, ó, pra poder soltar e bater tudo por igual. Vamos lá, novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aos pouquinhos nós vamos colocando duas coisas intercaladas, farinha de trigo e creme de leite, ok? Aí eu coloco aqui a farinha não vir em cima da gente, porque acaba espalhando muito, então a gente usa esse protetor para facilitar nessa hora. Então eu vou misturando aos pouquinhos, farinha de trigo e o creme de leite, vamos lá. 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 Nossa massa já está pronta, faltando apenas o queijo. Então, a gente... Ah, o fermento! Cadê o fermento? Está aqui. Fermento e queijo. Aí a gente mistura de forma mais levinha. Só misturar os dois. Pronto. Vamos lá. A musiquinha aí, né? Porque sextou, é dia dos namorados, semana inteira dos namorados. Então, vamos aproveitar essa data especial, tanto sozinho quanto acompanhado, né? Por que não? Se ame também, você que está sozinho. Principalmente. Aliás, para a gente amar alguém, a gente tem que se amar primeiro, né? Se não... Ah, e tem uma coisa muito importante. Não queira mudar ninguém. Porque ninguém muda, sim, dessa forma. Então, primeiro muda você. Se você está achando que tem alguma coisa errada, tem que mudar às vezes um pouquinho também, para melhor, é claro. Ó, essa massa, ela fica um pouquinho mais consistente. Então, vamos aqui, ó, dar uma mexidinha, para que ela incorpore bem os ingredientes, de uma forma levinha. Vai lá no fundo, né? E volta. E vamos colocar na nossa forma, piscina. Vamos aqui, ó, ela fica, ó, mais consistente até por causa do creme de leite, da manteiga, tudo isso. Ó, não gostei da pegada dessa batedeira, não, hein? Essa batedeira é mais complicadinha aqui, ó. Tem que ter uma habilidade. E vamos levar ao forno. Esse bolo maior vai ficar até o final do programa, tá? Uns 35, 40 minutos. Por isso que eu já trouxe outro prontinho e pequenininho para a gente mostrar. Enquanto o nosso bolo vai para o forno, ele fica douradinho por cima. Fica lindo. Lindo, lindo mesmo. E pronto. Vamos, Lídia. Vamos dar uma batidinha assim, ó, para ele assentar. E forno. Vamos lá. 180 graus, 35, 40 minutos. Enquanto o bolo vai ao forno, nós vamos colocar numa panelinha, água e a goiabada. Eu adoro goiabada. Eu sou suspeita em falar porque realmente eu adoro goiabada. Vamos deixar aqui esquentar. E desliguei aqui o meu forno. Lembra que eu sempre reclamo, gente, que eu não tenho um benjamim para colocar as duas coisas? Mas alguém já rapou meu benjamim de novo para fora? Vamos lá. Uma colher de silicone porque eu estou usando aqui uma espátula. antiaderente, né? Enquanto vou deixar aqui derretendo um pouquinho. Vamos para as pastinhas. As pastinhas são dicas para que você possa fazer para um delicioso fondue. Eu vou dar até a dica da Du Confeitaria, que está com o kit do Dia dos Namorados. E tem um fondue de queijo maravilhoso, tá? Liga e encomenda porque, olha, já tem, graças a Deus, muitas encomendas para esse dia especial. E lá na Du tem uma sobremesa, gente, feita... Aliás, toda a pâtisserie francesa, né? Mas tem uma sobremesa especial para o Dia dos Namorados, que ela é feita com chocolate rubi. O chocolate rosa. Ele não leva colorante, né? Colorante. Corante, desculpa. Ele não leva o corante. O chocolate mesmo é rosado. É a coisa mais linda. E por dentro tem uma geleia de morango que a própria Du, né? Fabrica. É realmente especial. E ela é linda. Entra no Instagram da Du. Du Confeitaria NF. Você tem lá cada coisa mais gostosa e mais linda que a outra. Então, você pode optar por esse fondue de queijo. Ou quem gosta, né? De um fondue de carne. A gente vai preparar justamente umas pastinhas e tempero. Esse tempero, enquanto aqui a minha... Ui! Enquanto a minha goiabada derrete aqui. Aqui nós temos... Dá pra mostrar aqui por cima. São três coisas muito fáceis. Hortelã já picadinha. Bem picadinha. Com um pouquinho de azeite e sal. Tá? Aqui já tá com azeite e sal. Sal não? Tem sal e açúcar. Ó, a Lídia botou aqui. Mas se você quiser colocar o sal aqui, não tem problema. Aqui você coloca, ó, sal e açúcar. Dentro do aparelhinho de fondue, quem ganhar, tem receita de várias pastinhas. Tá? E aqui você vai colocar vinagre. Eu gosto de colocar o vinagre de maçã, porque ele é mais suave, mais gostoso. Então, isso daqui, ó. Se você quiser colocar uma pimenta, você também pode colocar uma pimenta, por exemplo, calabresa. Tá? Então, essa daqui é uma pastinha. Não tem nenhuma dificuldade. Né? Uma pastinha, não. Um tempero. Então, hortelã. Se você quiser também colocar aqui nessa hortelã um alho poró ou uma cebolinha, também pode. Tá? Olha só como fica, ó. Mais escuro. E isso aqui na carne fica realmente muitíssimo saboroso. Aí você coloca a carne, né, no óleo pra fritar, no aparelhinho de fondue. E depois dá uma pinceladinha na sua carne e coloca na boca. Fica maravilhoso. Não pode temperar a carne e levar a fritura. Tem que ser ao contrário, tá? Você leva a fritura e depois coloca esse molhinho. Então, a gente tem aqui um molhinho de hortelã pra você, ó, fazer em casa. Vamos fazer uma pastinha, uma simples, que é o molho rosê. O molho rosê vai levar apenas... Deixa eu só dar uma mexidinha aqui na minha goiabada. Hum, tá cheirosa demais. O molho rosê. Você vai colocar maionese. Pode passar lá na nova mix, que tem isso tudo, hein, ó. Maionese, creme de leite, ketchup. Tudo tem lá. Creme de leite. Pode ser de caixinha, de latinha. E o ketchup. Hum, delícia. E é só mexer. Olha que espetáculo. Bolinho rosê. Isso você... Com a carne, fica uma delícia. Eu gosto muito, né, com batata frita. Você mergulha a batata frita. Hum, é muito bom. Torrada, torradinha. Deixa eu só baixar o fogo aqui, pra não queimar a goiabada, ó. Torradinha, pãozinho. Ah, eu vou fazer a propaganda da Du de novo. Se você não experimentou os pães de fermentação natural da Du Confeitaria e pães artesanais, você não sabe o que é um pão gostoso, viu? É bom demais. Então, pra quem gosta de pães artesanais, de fermentação natural também, é lá no Cônigo que fica, gente. Na pracinha do Cônigo ali, em frente à igreja. Temos um molho rosê e temos agora um molho de mostarda. A mostarda pode ser a mostarda escura, tá? Porque pra molho ela vai ficar mais gostosa, não tenha dúvida. É interessante, assim, a gente lembrar disso. E hoje, no mercado, você tem uma variedade grande. Você tem mostarda com bacon, mostarda com pimenta. Então, você pode escolher alguma do seu gosto, né? Aqui a gente mistura, ó. A maionese também, mais uma vez. A o creme de leite. Não sei o que é que tá mais cheiroso, são as pastinhas ou a goiabada ali. E a mostarda escura. Não usa, nesse caso, a mostarda amarela, não. Então, o sabor muda completamente. Se quiser botar um mel aqui também, quem gosta de um toque adocicado, eu adoro. Eu colocaria. Quando fala a mostarda tipo Dijon, né? A mostarda tipo Dijon, Dijon é uma região, né? Da França. Então, quando fala a mostarda Dijon, é uma mostarda francesa. E aqui a gente tem tipo, né? Tipo Dijon. São as mostardas realmente mais escuras. Ó. E você já tem aí outra pastinha. Para o seu fungir. E se você quiser uma vasilha dessa, igual a minha aqui, é só passar lá no Imperatriz das Louças, que lá tem cada uma mais linda que a outra, tá? Para você levar para a sua mesa. Isso é bom, né? A gente sempre ter petisqueira. Quem gosta dessas coisas, é legal sempre ter. Então, ó. Hortelã, rosê e mostarda. Três pastinhas para essa noite especial dos namorados. Para você aproveitar com coisas gostosas, né? Presentear realmente quem você ama e aproveitar. E se não tem ninguém, chama um amigo, né? Que esteja vacinado. Vamos lá. Só não aglomerar, gente. É só não aglomerar. Sempre lembrando disso. Ou as pessoas que você já convive, que estão em casa. Não aglomere. Ainda não é o momento. As coisas ainda estão apertando, né? Em relação à pandemia. A gente está ainda na pandemia. Então, o uso do álcool em gel. A máscara é essencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, em lugares abertos, as pessoas não precisam mais usar máscara. Mas a maioria da população está vacinada já. Então, por isso que está liberando. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem ainda uma quantidade boa de pessoas vacinadas para que a gente chegue a essa felicidade. Então, continue usando máscara, continue usando álcool em gel. É importante. Protege. E é isso que a gente quer nesse momento. Só proteção, né? Só pela proteção. Então, a gente continua se protegendo. Deixa eu mostrar aqui a minha goiabada e me dá o bolinho aí de novo. E a conchinha está aqui. Uma conchinha. Eu tenho aqui uma conchinha. E esse bolinho aqui, a gente vai colocar. Esse é o que a gente levou ao forno, ainda está lá. E esse daqui é para a gente mostrar o que é o bolo piscina, né? Bailarine que fala. O pessoal chama mais realmente de piscina, mas quando você vai comprar a forma, as formas estão especificadas como balerine. Então, é uma dica importante. Olha só a goiabada já derretidinha. Já tem uns pedacinhos. Mas a gente amassa assim. É um pouquinho mesmo só de água e a goiabada. Quem gosta da cascão, pode fazer com a goiabada cascão. Fica também muito gostosa. E é interessante porque é bem junino também, né? Sábado é dia dos namorados e domingo é dia de Santo Antônio. Então, a gente aproveita essas delícias também para fazer em casa. Agora é só colocar em cima do bolinho. Justamente o formato da forma. Está mostrando aqui por cima? O formato da forma. Espera aí aqui. A gente coloca a goiabada. pode botar quentinha. Não tem problema nenhum, não. Não vai prejudicar o bolo. Ai, gente, isso está bom demais. Bueno, bueno. Olha que delícia. Inverno não é fácil, né? A gente fica querendo comer essas coisinhas assim. Olha que delícia. Difícil ficar comendo salada no inverno. A gente come, mas essas coisas são muito mais atrativas porque a gente realmente quer algo aconchegante, gostoso. E olha que lindo para o dia dos namorados. Depois eu vou fazer uma coisa bem bonitinha no prato aqui para ficar legal. Olha, essa forminha pequenininha você encontra lá na Imperatriz das Louças, na Nova Mix também. e aí, olha, você pode fazer esse é o Romeu e Julieta para o dia dos namorados. Aquele que está ali no meu forno é para a família TV Zoom, que aqui, olha, é grande. Então, a gente tem que fazer um bolinho maior. Fala. Fica aí a dica. As pastinhas para fundir e esse bolo Romeu e Julieta, né? Como uma boa sobremesa para o dia dos namorados. O chocolate, a gente vem sempre falando, né? Que tem muita coisa legal para o dia dos namorados também. A gente dá várias receitas. Mas vamos sair da mesmice, né? Então, o queijo com goiabada agrada e é muito saboroso. E fica bem bonito. Então, faz em casa que dá super certo. E você pode, daqui a pouco, entrar no nosso site, tvzum.com.br barra toda manhã. Lá tem todas as nossas receitas para você aproveitar. E no próximo bloco, eu vou receber um amigo muito, muito especial que há bastante tempo a gente não se vê. E ele só vai mostrar coisas bonitas. A gente está falando de dia dos namorados, a gente está falando que o amor está no ar. E os casamentos, né? Por enquanto, estão assim sendo realizados de uma forma muito intimista, muito gostosa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mostrando fotos, os casais podem fazer, né? Sessões maravilhosas e eu tenho certeza que você vai adorar. Daqui a pouco, Bueno, então, comigo aqui no Toda Manhã. E não esqueça de participar do nosso sorteio Promoção e Sorteio. Promoção lá no Instagram oficial do Toda Manhã e o sorteio no final do programa de hoje. Não sai daí, não. Eu volto já. Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio da Petfarm e estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso disco entrega que é o 2542-4140 ou o nosso WhatsApp que é o 99955-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais Facebook Petfarm Friburgo e no nosso Instagram arroba Petfarm de Friburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Petfarm, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Declare seu amor em forma de presente. Presenteie seu par com a ajuda do Friburgo Shopping. Aqui, você encontra várias opções para acertar no presente e deixar seu amor ainda mais apaixonado. Dia dos Namorados é no Friburgo Shopping. Não, esta não é a lista do Enem. É a dos 15 mil alunos que aproveitaram o programa Estácio Tapago. Se o seu nome não está aí, ainda dá tempo. A Estácio abriu 5 mil novas vagas e você que pensava em entrar na faculdade só em agosto, comece agora e ganhe o primeiro semestre praticamente de graça. São três parcelas de R$ 49,00 até junho e esse dinheiro volta todo para você em qualquer curso no presencial, semipresencial, flex ou digital. Não perca tempo. Inscreva-se agora. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. DaFel, seriedade é a nossa marca. Sua obra merece o melhor em ferragens, aço, vidros temperados, alumínio, máquinas, ferramentas e muito mais. Acesse www.dafel.com.br, 2529-3376, 2529-3376, em Córrego Dantas, DaFel, três anos de sucesso em Nova Friburgo. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sapão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus e por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. DaFel, seriedade é a nossa marca. Sua obra merece o melhor em ferragens, aço, vidros temperados, alumínio, máquinas, ferramentas e muito mais. Acesse www.dafel.com.br, 2529-3376, 2529-3376, em Córrego Dantas. DaFel, três anos de sucesso em Nova Friburgo. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para a sua empresa, casa e veículo. Declare seu amor em forma de presente. Presenteie seu par com a ajuda do Friburgo Shopping. Aqui, você encontra várias opções para acertar no presente e deixar seu amor ainda mais apaixonado. Dia dos namorados é no Friburgo Shopping. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção. Preço bom! Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sapão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Toda manhã está de volta e eu já estou aqui com o meu amigo especial que eu falei pra vocês no bloco anterior pra gente falar sobre amor, casamento, coisas boas entre os casais. Não é isso, Bueno? Seja bem-vindo. Amor não morre. Não morre. Não morre. Não tem pandemia. Não tem doença, não. É um amor eterno. Faz ao contrário. Isso aí. O amor lhe acha os buraquinhos pra poder ele aparecer e pra poder ele ficar. Sim. E é onde a gente trabalha. Sim, com certeza. E vocês trabalham da Taí Produções com eventos. E o evento hoje é uma das questões mais discutidas em relação à pandemia por causa das aglomerações. Mas a gente está vendo aglomeração também de tudo que é gente. e quem pensava naquele casamento grandioso com muitas pessoas, muitos convidados, teve que mudar os planos. Mas foi possível, né, Bueno? Foi possível. Existem saídas, assim, realmente, aquilo que tu falou, né? A gente é uma classe que está sendo prejudicada porque a gente trabalha com aglomeração. Não tem jeito. Sim, sim, sim. E é o trabalho de muitos profissionais. A gente tem uma associação hoje criada pra mostrar isso. A gente tem várias reportagens mostrando porque o processo de a gente não poder trabalhar e ter, por exemplo, o restaurante aberto com o mesmo tipo e tal. Mas isso não é a discussão. Hoje a gente vai falar de amor. Existe a forma de você se adaptar a tudo isso. Sim. E, assim, é triste. Eu estou com um casamento, por exemplo, a fazer nesse sábado. A noiva marcou de 2019 pra 2020, 2020 pra 2021 e agora vai ter que jogar pra 2022. Uau! Mas ela olhou pra gente e viu a possibilidade de fazer o casamento religioso. Ah, que lindo. Então, vai ser feito religioso com determinado grupo de pessoas. Então, aquilo que era pra 200 pessoas, a igreja vai permanecer apenas 60. Sim. A recepção vai jogar pra boda de algodão. Sim. Então, está sendo feito assim. Mas tem gente que está fazendo tudo isso. Eu trouxe foto pra você ver de uma forma, assim, muito pequena. Uhum. E pra 30 pessoas, pra 25 pessoas. De uma maneira bem... E está ficando de uma forma tão grandiosa, tão mais próxima. Porque a gente descobre que, às vezes, pequenos eventos, eles têm o mesmo poder, a mesma significância do que grandes eventos. Sim. Sim, sem dúvida. Pra que eu vou colocar 200 pessoas na minha festa com risco de contaminar essas pessoas e tal? Se eu posso botar só aquelas pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu sei que são da família. E é mais... Os noivos aproveitam até mais a festa. É a celebração do amor. Não é isso? Até porque muitos noivos, a gente... Até outros cerimômetros, mas o noivo e noiva, na hora dos votos, é tão entre eles que eles esquecem que estão sendo fotografados, sendo filmados, todo mundo olhando. É lindo. Deixa eu ver a gente. É, eles. Eu, quando faço o cerimonial de casamento, quando eu vejo, é tão real. Eu falo com o noivo assim, a sua ficha só vai cair quando você vê ela entrar. E, realmente, nesses vídeos, a gente vê os noivos chorando que é ali, a hora que ele faz assim, é real. Ah, lindo. E ela é quando ela escuta os votos dele. Quando ela vê aquilo, é real. Então, a emoção é real. Então, essa emoção não importa se está com 200, 300 pessoas. É entre os dois. Com certeza. A gente fez, assim, a gente conseguiu sobreviver a esse tempo todo sem eventos que mantêm uma firma. Como é que se mantém uma firma? Como é que você paga a doceira com a família, boleira ou florista? As fazendas de flores que eu comprava flores em Vargem Alta, muitas, viraram agora plantação de abobrinha. Sim. Eles não têm como fornecer flor. Então, hoje, a flor está um preço absurdo que você tem que comprar flor fora do Estado, às vezes. Sim. Então, assim, como é que você faz isso? Reúne o pequeno, a pequena fazenda de flores, o pequeno grupo de faz docinhos. Quem pode fazer isso? Tudo muito pouquinho. E vai na residência da pessoa, em lugar aberto no sítio, como vai acontecer uma semana que eu vou fazer. E faz um casamento, um 15 anos. Ou, Luciana, a troca, ah, eu não vou fazer nada agora, mas eu quero ter o momento registrado com o meu esposo. Sim. Já esposo, porque o casamento civil está acontecendo. Os ensaios fotográficos. Então, a gente faz os ensaios. São lindos. O que eu tenho feito de ensaio fotográfico. Sim. Graças a Deus, com o Altair. E os 15 anos também. Eu não posso celebrar. E as grávidas também, que adoram fazer. Grávidas, é. A gravidez continua, né? São lindos. Até mais na pandemia. É verdade. Aí eu vou registrar. Aí como é que é o sistema? O fotógrafo, a gente leva menos gente para trabalhar. Só para você ter uma ideia, durante esse tempo todo que ele está fazendo isso, você não pegou a Covid. Não, não. Peguei a Covid. A rigidez, né? Sim, a gente trabalha dentro do shopping, olha, gente. Mas ali eu tenho o álcool, eu tenho... A gente tem controle, máscara. Eu estava até falando, eu odeio isso, mas eu preciso usar. Sim. E quando eu chego em casa à noite que eu faço... Não tem ninguém que gosta disso, é só necessário no momento. Isso. E quando a gente está fazendo a cerimônia, por exemplo, a cerimônia que vai acontecer sábado, a noiva me tagou, os padrinhos vão entrar de... Aí eu falei, todos devem estar de máscara, com exceção, a noiva e o noivo, na igreja. Na hora de entrar, mas a noiva... A madrinha não quer ver ela linda, produzida com aquela máscara. Aí você vai tirar a máscara, vai entrar, vai ser fotografada, chegou no banco da igreja, coloca a máscara. Sim. Mas a fotografia, tudo bem. Mas assim, eu fiquei longe do vírus porque eu tenho esse medo mesmo de... Eu tenho... Minha mãe é viva, minha mãe é senhora de idade, convivo com as pessoas, com outros clientes, uma senhora de 90 anos, quer que eu faça a festa dela. Então a gente mantém certo o distanciamento, a gente obedece as regras, vai fotografar um casal, vai menos gente possível. Sim. Eu fui para um lugar fantástico, Luciana, eu tenho que divulgar muito esse lugar. Eu moro há 21 anos em Friburgo, eu não sou friburguense, você sabe, eu moro há 21 anos, agora sou friburguense porque eu voto aqui sou friburguense. Mas eu conheci o Cão Sentado. Ah, é lindo. E eu fiz um ensaio fotográfico do Cão Sentado dos Noivos. Você não conhecia? Não conhecia. Ele é maravilhoso. Aí a gente entrou aqui em um lugar totalmente controlado, com a temperatura sendo medida dentro de um espaço aberto. Achei interessantíssimo. Álcool gel, distanciamento, a gente entrou, noivo, a noiva, o autógrafo, eu produzindo com um rapaz da iluminação, com o Altair. E a gente ficava no lugar vastadinho, as fotos. Isso não deixa de ir, as pessoas não podem deixar de sonhar, porque é possível dessa forma. Vamos mostrar um pouquinho disso? A gente vai intercalar tanto os casamentos quanto os ensaios. Fotografia, tem grávidas, tem 15 anos, tem tudo aí. Vamos mostrar aí um pouquinho essas fotos. Essa aí, por curiosidade, olha isso aí, gente, loft em Nova Friburgo. Essa é uma grávida que é minha sobrinha, inclusive. Foi só ela, o marido. Demente já nasceu? Já nasceu. Ah, que lindo. Nasceu. Isso foi no início da pandemia. Lá em cima, no loft, no lugar lindo, para a vida aberta, é possível fazer um ensaio de grávida num local assim. Verdade. Então, a gente não parou de trabalhar com essas coisas pequenas. Não deixa de sonhar. Esse daí, gente, é um casamento intimista na fazenda do noivo para, vai mostrar a foto, se não me engano, são 32 pessoas e a decoração foi nossa. A noiva conseguiu autorização para casar na igreja pelo bispo e só tinha 28 pessoas na igreja, incluindo. Linda. Os coroinhas eram o irmão dela, quem cantava no coro era o irmão dela, então era todo mundo ligado à família. E foi na casa do noivo no sítio. Que coisa linda. Olha que carroça. Poxa, deu efeito aí dessa iluminação que a gente colocou. Isso tudo que você está vendo por trás, a iluminação, isso tudo é a produção do Bueno. Sim, a gente pegou a carroça lá, vamos botar folhas secas na carroça com florzinhas amarelas. Linda, linda. Essa daí, uns 15 anos, que foi feita durante a pandemia. Durante a pandemia mesmo, ela conseguiu a autorização, ela levou só a família, mas não perdeu o glamour da festa. Maravilhoso. Foi só a família com os melhores amigos dela, bem curtinho, num lugar aberto, que era um sítio, e a gente fez a produção como se fosse uma festa normal. Alice no País das Maravilhas. É, Alice no País das Maravilhas. E ela chama Alice, essa menina linda, de cordeiro. Lindíssima. Lindo. Esse é um casamento que foi agora, na pandemia, aqui na Capela dos Arautos. Só tinha os noivos nesse momento na igreja, mas esse foi o casamento que eu te falei, que os padrinhos entraram, tiraram a máscara e o celebrante, e os noivos, o resto, todo mundo de máscara, trabalhando com controle total. É uma foto deles. A igreja vazia, para mostrar, não tinha negrinha na igreja. Essa aí é a igreja de Miracema, do casamento anterior. Sim. Decorada, mas sem público. Sim. Era a família que estava lá no altar, incluindo os coroinhas, que era o irmão da noiva. Isso mesmo, mas é justamente para aguardar o momento. Isso, é. Aí a noiva entrando com o pai, a igreja vazia, todo mundo pode ser igual, a porta fechada. Foi autorizado a fazer, mas sem público. Então ela casou com o pai. E nesse dia foi feita uma live. Todos convidados, eles assistiram o casamento, até de Curitiba, São Paulo, gente do Sul. assistiram ao casamento todo online. Engraçado. Olha a igreja vazia, gente. A cara de felicidade dela e a emoção do pai. Olha essa foto remota. Olha, imagina assim, imagina, estaria lotada a igreja. Eram 300 e poucos convidados. E ela conseguiu autorização, fez só a família, tem as câmeras online, os profissionais de Friburgo que foram fazer, e a cobertura. E todo mundo que foi convidado estava participando de uma maneira diferente. Isso, a gente botou a decoração, como seria real, e todo mundo viu online. Lindo. Olha, essa igreja está maravilhosa. Aqui em Friburgo, a noiva entrando também. Só para observar que a noiva entrando, a igreja está praticamente vazia. Tem uma pessoa por banco aí. Cada banco, uma pessoa. Que era só a família do Rio de Janeiro. Linda. Essa igreja está maravilhosa. Sim, eu vou fazer sábado agora lá, um casamento. É a igreja. Essa igreja é aqui em Friburgo, não é, gente? Fala um pouquinho dela para a gente, Buena. A Capela dos Arautos, a Capela Nossa Senhora de Fátima, fica lá naquele espaço que é aquele castelo medieval que está sendo construído, que é uma ordem religiosa. Então, eles às vezes liberam, conseguem autorização para fazer os casamentos ali. Linda. A igreja está maravilhosa. Tem a felicidade de encontrar os padres muito comunicativos, muito amigáveis. Aí, é o casamento que eu te falei que foi no sítio. Aí são os padrinhos, irmãos da noiva, o que canta no coral. Sim. Olha como é que foi o público. Na fazenda do noivo. Sim. Só. Casamento civil, ainda acontecendo, com todo o seu glamour. Olha a juíza, está vendo, de máscara. É uma coisa muito bonita. Pouquíssimas pessoas. E depois a gente saiu daí e foi para a residência dela. Sim. Linda. Isso já ensaio. Esse é o nosso escritório aqui no Kadima, nosso estúdio. E, quando a pessoa vai ali, a gente fecha a porta, faz só a foto, depois higieniza tudo isso e libera. É para mostrar que o processo continua com todos os cuidados. E sai de grávida, gente. Olha, no lugar totalmente ermo. Parece uma fada. É, a ideia era construir, assim, eu gosto muito de construir esses tipos de figurinos para sair do convencional, né? E aqui é no cônigo, no lugar totalmente ermo. Uma trilha. A grávida, o esposo, aí o esposo dela. Olha o lugar, não tem ninguém, tem nada. É o lugar aberto. toda a equipe de máscara. É a floresta. Eu produzindo, eu estou aí fotografando e o rapaz da luz, só. Lindo, 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 lindo. Então, é possível. Não deixe de sonhar, não deixe de viver esses momentos, né? Sim. Olha a residência da cliente, na garagem dela, aquela que foi o anterior aí, o casamento civil. Acabou, ela recebeu os amigos aí, aí, na garagem da casa dela. Perfeito. Simples, muito delicado. A decoração, que ele queria... Teve bolo, teve docinho. Sim, 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 sim. Fez tudo como se fosse, só que tudo muito minhãozinho e muito feliz, porque foi ali na casa. E olha a felicidade dos dois, né? A gente está vendo justamente é isso. São esses momentos que vão ficar para frente, não deixe de fazer, né? Isso é muito legal. Esse ensaio também foi recente de uma menina de 15 anos, que ela não deixou de fazer a sua book, foi lugar aberto, a gente fez estúdio, fez externa, e está aí um figurino num local aberto, todo mundo com segurança, os pais acompanhando. Sim. A gente sempre pede, olha, você tem algum sintoma? Então, vamos adiar. Já aconteceu isso. Aquele casamento da Alice, da Paísa Maravilhas, o tio dançaria a valsa, ele me liga na vésper e fala, não avisa nada, mas eu estou com febre. Então, não vai. Eu prefiro não dançar valsa. E na hora da valsa, eu cheguei perto da menina e falei, o seu tio vai ser trocado por fulano. É, acontece. Olha que coisa linda. Eu também fiz um booking recente com todas as medidas de segurança. A gente transportou para o local criando cenários, assim. Mais uma noiva que casou, isso aí é o ensaio fotográfico dela. Ela fez um casamento civil, deve mostrar foto, e a recepção aí, civil. Olha o padrinho, está vendo? A madrinha, ela usava tudo ok, mas o padrinho, com máscara, só eles. E depois fizeram uma recepção só entre eles também. Tinha 22 pessoas. Lindos. O ensaio deles, bem informal, foi pós-crisamento, assim que eles saíram da cerimônia civil, foram fazer um passeio chegando na recepção. É no Loft, lá no Loft. O Loft tem um visual muito bonito. Eu ainda não fui lá, mas todas as fotos que eu vejo ficam encantadas. Bem simples. Parabenizar o pessoal. Isso é interessante, ela fez os 15 anos ano passado, adiou para esse ano e resolveu fazer com 18 anos. só que para não sair em branco, eu já tinha comprado a figurinha dela, a roupa, ela foi para um local com a família, lindo local, nos Três Picos. Eu não conhecia também, eu tenho que conhecer mais esses lugares. Você vai conhecer um monte de coisa em frigor. e fez um novo book como se fosse o aniversário dela. Levou um bolinho, pai, mãe e irmãos. Tem a foto. Olha, que lindo. É um restaurante. Lindo. Rancho do Riacho, uma coisa assim. Tantas coisas bonitas aqui na cidade. É uma cidade fantástica, um lugar fantástico, um lugar aberto. Ela botou a roupa dela que ela dançaria valsa e foi para ali só com a família. Almoçou. Eu tive a sorte de estar participando do almoço, que é uma comida maravilhosa que esse restaurante fez lá. Olha a quantidade de convidados. A família. Ela está de preto e branco que foi a hora que eles estavam indo embora já, as irmãs e os pais. E ela adiou para fazer a festa mesmo com 18 anos. Olha. Esse daí é incurioso. Isso foi no início da pandemia, no sítio. Mas foi uma mega produção. Olha quanta de flor que tinha nessa mesa de bolo. Lindíssimo. Era um jardim. A mesa flutuava sobre o jardim. E foi no início da pandemia. Seguindo todas as normas, tinha algo. Álcool e gel. Mas logo no início. Mas foi feito, né? Olha. Aí o sítio aberto, está vendo? Uau. E ali foi... Ela recebeu a família dela e os amigos. Lindo. Pode ir passando. Outro casamento. Casamento civil também. Olha os convidados lá fora, gente. Que são convidados só a família. Entrou o padrinho representando o pai e a mãe lá no fundo e os noivos. E a festa vai ser esse ano. Olha isso aí. Aí, olha a quantidade. É o que tem que ser feito, né? Só a família. Só a família. Pai, mãe, irmão, tio, tias. Nem os padrinhos foram. Os padrinhos foram colocados os próprios primos e irmãos. E o ensaio deles do cão sentado. Olha, gente. Olha o lugar. Acabou o civil, foi o cão sentado e fez umas fotos. Depois foi almoçar em casa com a família. Que coisa linda. Ali é mágico, mágico, muito bonito. Formatura. Olha que bonitinho as professoras. Não teve formatura, mas elas fizeram a formatura online e os alunos recebiam os diplomas. Aí o Levados da Brega com a tia Tati, assim também como eu fiz no Espaço Livre, com a tia Soninha, a tia Vivi, aí a tia Tati, né? Aí do Levados. E os alunos iam, pegavam o diplominha e iam embora. É o que temos para o momento. Não tem jeito, né? Mas sendo feito com muito amor. Sim. Essa ideia hoje que a gente quis trazer o Bueno aqui é para você que vai estar vivendo esse amor maravilhoso, que quer eternizar esse momento. Faz a sua sessão de fotos, né? Se dê de presente o casal, né? Se dê de presente porque são momentos que você vai ficar para a vida toda, né? Independentemente agora da festa, case dessa forma e depois... Sim, reúne sua família, está tudo seguro, vá, faça. Nenhum de mel não pode estar tendo, né? Isso, não adia, adia seu sonho, mas não deixe de sonhar. A gente vai fazer o pequeno virar grande também, a intensidade. E vocês vão sentir a mesma emoção. Tem telefone de contato o Bueno, né? A gente vai passar, na verdade, é o telefone que é do Altair, que é o sócio que é o que faz toda a negociação, né? O telefone dele é 22, DDD, e é o 999-59-1611. A gente está com uma loja do estúdio do Cadima. Espera só um pouquinho, pode falar. Quando for chamar o intervalo, encerra no Instagram. Tá bom. Vamos lá, pode falar. E a gente está com o estúdio, o escritório, aqui no Cadima Shopping, no primeiro piso. Ali tem o nosso estúdio fotográfico, onde a gente conversa com os noivos, com as pessoas e faz a sessão de fotos também ali. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, uma saudade de ter vindo aqui. Isso aí. Há muitos anos que a gente não estava aqui. Vamos fazer mais coisa, com certeza. Estamos aí, tem prazer. Obrigada, Boeta. Eu que agradeço. Com certeza, a gente se vê daqui a pouco novamente. E você aí de casa, um breve intervalo, a gente volta já já com o sorteio. Menino, vou sortear cada coisa boa hoje aqui. Então não saia daí. Para quem participou pelo Instagram oficial do Toda Manhã, no próximo bloco a gente tem sorteio aqui ao vivo para você. Durante os últimos meses foi necessária uma reinversão no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós da Implant Center estamos esperando por você. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. Câmara Privada de Mediação. 22 2522 7472 ou 22 99973 1203. Espaço ARB Nova Friburgo Você tem perda auditiva? Na Audio Serra a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Interatriz das Louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças no coração de Alariga 2522-6582. Eu estou de volta com mais um Toda Manhã e você aí de casa se prepara porque está na hora da promoção. E lembrar que nós estamos ao vivo também pelo Instagram da loja Nova Mix porque aquele balde de Nutella feliz de quem ganhá-lo e feliz também de quem ganhar o aparelho de fondue. A gente deu dicas hoje de pastinhas e o jogo de pizza que também está valendo da Imperatriz das Louças. Então, olha só, a gente hoje fez aqui duas produções. A gente fez tanto o salgado quanto a sobremesa. O salgado ficou por conta das pastinhas que você pode usar na carne para fazer fondue de carne, frango, carne vermelha. Aí você usa a criatividade, alguma carne especial que você goste. E três pastinhas. Uma é mais um tempero feito com hortelã. A outra é o rosê e o outro é com mostarda. Então, tem para todos os gostos. E de sobremesa, a gente optou sair um pouco do chocolate. É claro que o casal pode se presentear com caixas de bombom, aquelas coisas gostosas que a gente sabe que você pode aproveitar. Mas um bolinho bem gostoso de queijo com goiabada, o famoso Romeu e Julieta, cheio de coraçãozinho. E a gente deu a dica do bolo piscina que é super fácil de fazer e bem diferente, bem bonito e continua gostoso. Então, fica aí essa super dica. a gente já conseguiu entrar aí ao vivo pelo Insta. Um pouquinho mais, porque, Marcelo, vem cá, vamos falar já dos participantes. A gente, gente, colocou... Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ali, né? Estamos ali. Luciana, recorde nesse sorteio. Uhul! Recorde. Por quê? Vai falando que eu vou ver no meu bolo aqui. Pela última atualização aqui, segundo o aplicativo, foram 771 comentários. Uau! O nosso post aqui do programa para todos esses sorteios aqui. está ligado não. Espera aí. Espera aí. Ao vivo é assim mesmo, gente. Está ligado? Está ligado. Está ligado. Dá um... Deixa eu tirar. Enquanto isso, eu vou tirando o bolo mesmo. Olha isso, gente. Uau! Ah, vou tirar. Entra aí. Vamos lá. Vou tirar aqui. Olha o cheirinho. Que coisa deliciosa. Gente, e algo? Agora foi? Foi? Show. Agora voltou. O pessoal de casa deve ter ouvido o... Eu acho que não está bom, não. Deixa eu ver aqui. Nossa, que lindo. Não, não está bom, sim. Olha que espetáculo. Ficou lindo, 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 lindo. Lindo, lindo. Agora vocês devem estar me ouvindo melhor. Vamos lá. Vocês estavam me ouvindo pelo microfone da Luciana. Isso. Agora está pelo meu meio. Vou contar para vocês. Como eu acabei de dizer aqui, foi um recorde que a gente teve no Instagram toda manhã. Foram 74 novos seguidores para as nossas redes sociais. 771 comentários no post oficial. Mais de 40 compartilhamentos desse post. E 11 salvamentos, Luciana. Eita, nós! O pessoal participou dessa vez. Participou com vontade. Participou. Até porque, olha só, um kit fundi lindo, maravilhoso para curtir hoje com o namorado. Hoje, amanhã, no final de semana inteiro. Um kit pizza. E também os 3 quilos de Nutella. Lembrando que o kit fundi e o kit pizza são presentes da Imperatriz das Louças, que fica na rua Presidente Vargas, em Olaria, que tem cada coisa mais maravilhosa que a outra para a sua casa, tá? E o balde com 3 quilos de Nutella é coisa da Nova Mix, né? É para você realmente ficar feliz. Eu estou falando que você pode aproveitar, comer e ainda abrir um negócio, porque são 3 quilos de Nutella. 3 quilos. Não é isso? A gente vê no mercado, né? Aqueles potinhos assim, a gente já fica na vontade para comprar. Agora você imagina. Nutella. Eu tenho aqui de casa que um desses 771 comentários você compartilhou, compartilhou não, comentou por diversas vezes. Você com certeza se imaginou em casa? Com balde de Nutella. Aqui. Inclusive, no lugar aqui da Goiabada, se quiser colocar Nutella, pode colocar. Com certeza. Fica maravilhoso. Dá uma esquentadinha, né? Para ela ficar mais derretida e coloca aqui no lugar da Goiabada. A gente fugiu um pouquinho do chocolate, né? Colocou a Goiabada, mas é uma opção. Sim, com certeza. Com certeza. Já podemos, já estamos ao vivo através também do Instagram da loja Nova Mix. Produção. Três lojas aqui em Nova Friburgo. Estamos ao vivo. Olaria, estamos ao vivo. Lojas Nova Mix em Olaria. Indo para Conselheiro Paulino no Jardim Ouro Preto e ali no Paissandu. E Interessópolis. Ah, é Interessópolis. Uma loja novinha também para você. Lembrando que quem ganhar o balde de três quilos de Nutella pode ir a uma das três lojas da Nova Mix aqui em Nova Friburgo. Olaria, Paissandu ou Jardim Ouro Preto. Combinado? Os três campos da cidade e entrar no norte e sul para você aproveitar a Nova Mix de qualquer maneira. Não tem problema. Agora uma discussão que a gente tem que entrar aqui. E só lembrando, quem ganhar aqui os kits ou do fondue ou da pizza pode vir buscar aqui na TV Zoom. Vamos lá. O pote. O pote em uma das três lojas. Da Nova Mix. Vamos lá. Agora vamos entrar em uma discussão aqui. O que vai ser o primeiro prêmio? Porque o aplicativo já vai dar os três ganhadores em uma paulada só. O kit de pizza. O segundo. O fondue. E o terceiro. O balde de Nutella. Vamos lá. Então vamos lá. João, vou pedir para você dar um close aqui no meu telefone. Deixa eu segurar o microfone para você. Isso, melhor. Ó, vou iniciar e gravar o sorteio, tá gente? Para depois a gente postar nas redes sociais. Também passar para a Nova Mix, para a Imperatriz das Louças. Para que assim a gente faça o sorteio da melhor forma para você aí de casa. Então lembrando, a primeira pessoa a ser sorteada é o kit pizza. A segunda pessoa, o kit fondue presente na Imperatriz das Louças. E a terceira pessoa, aquele balde de Nutella de três quilos da loja Nova Mix. Beleza. Então, bora lá. Iniciar e gravar o sorteio. Ah, já começou a musiquinha para embalar o sorteio. Desse jeito aí que a gente gosta. Um e... Foi. Primeiro lugar é Daiane Ventura. Segundo lugar, Bianca Aline. E terceiro lugar, Juliana Oliveira. Epa, nós! As três, então, ganhadoras. A Daiane, né, desse kit pizza, maravilhoso, lá da Imperatriz das Louças. A Bianca, do kit fundi. E a Juliana, de Oliveira, ganhadora desse super pote de três quilos de Nutella. Epa, nós! Vai comer Nutella? Ó, se quiser mandar um cadinho para a gente aqui, a gente não fica triste não, tá? Não, a gente vai aceitar super, tá, gente? Então, assim, encerramos o nosso sorteio do Dia dos Namorados. Que bom! Muito obrigado a todos que participaram de casa. Com certeza, a gente gosta muito de presentear todo mundo que está em casa. Sim, com certeza. Vamos lá. Daiane Ventura, Bianca 88 aqui e Juliana de Oliveira. Isso aí. E com certeza, mais sorteios virão por aí, meu povo. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Até a próxima. E você aí de casa, seja sempre muito bem-vindo. Um ótimo final de semana. Feliz Dia dos Namorados para quem está amando loucamente, vivendo a sua paixão. Vale a pena, é tão gostoso, né? Então, aproveite bastante o seu dia. Aproveite também, lembrando que dia 13, domingo, é dia de Santo Antônio. Um grande beijo para todo mundo. Nossas receitas estarão no site tvzum.com.br Beijos! Até segunda! Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. Declare seu amor em forma de presente. Dia dos Namorados, Friburgo Shopping. Inova Mix Food Service. Um mundo de oportunidades. Tchau, 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 tchau Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.